Oi turminha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos começar? Peguem aí a apostila de vocês na parte de português. Então olha só pessoal, nós vamos trocar o desenho pela palavra. Então o, que desenho é esse aí? É um pente, é de pau. Aí a professora reescreveu a frase usando a palavrinha, o pente é de pau. Agora você vai fazer a mesma coisa, vai trocar o desenho por uma palavra e vai reescrever a frase. Agora vamos para o ditado? Primeira palavrinha. Pato. Depois, papai. Depois, pena. Depois, pente. Número 5. Pia. Número 6. Pipa. Número 7. Porte. Número 8. Pulga. E número 9. Pula. Hoje, pessoal, nós vamos aprender uma letrinha nova. A letrinha Q, de queijo. A letrinha Q nunca anda sozinha. Ela sempre está acompanhada da letrinha U. Então, para formar palavrinhas, a gente precisa juntar a letrinha Q, a letrinha U e as vogais. Tá bom? Então, Q, U, A, Quá. Q, U, E, Quê. Q, U, I, Quê. Q, U, O, Quó. Tá bom? Agora você vai completar aí a familhinha igual a professora fez. Lembrando que a letrinha Q sempre anda grudadinha com a letrinha U. E aí a gente põe uma vogal do lado. Tá bom? Beijos. Até a próxima. Tchau.